e nós vamos com mais um vídeo e é de arte nós vamos desenhar esse gato gato é bem fácil de fazer eu tô usando uma canetinha primeiro pega sua caminhoneta ou lápis eu tô usando caneta então começa com a palavra cat e não pode fazer o tracinho no terra porque daí não fica daí vai conectando tá aí tá aí feito isso traço conectar as linhas então nós vamos fazer a orelhinha bem bonitinha tá aí tá aí o olho olha pra mim e aí o seu gato tá pronto só falta colorir sei lá cadê a tampa mas o que que tem que cor gato primeiro eu quero colorir a barriga essa cor é um lilás ó ó que cor de meio uva né é tipo uma cor de uva mas não é uva não é pra comer a canetinha a canetinha que faz mal ó 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 cor é uma cor bonita uma cor legal 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 não se importa com barulho é só lá fora não é aqui dentro de casa não entendeu você tá ouvindo alguns barulhos que não devem estar no vídeo hum tá ok é só lá fora não é dentro de casa é mesmo se eu e minha mãe tá em casa só eu e minha mãe tá em casa então é a cor não se preocupar e um e um dois e um três e um quatro e um cinco e um seis e um set e um oito e um nove dez e um onze não sei porque eu tô contando nada então tá tudo posso usar canetinha eu acabei quando eu tava colorindo o nariz tipo pensei fazer o nariz rosa mas eu já tinha colorido então tá ok essa coisa de nariz é foca também né é um tato tipo um marrom mas acinzado é um marrom acinzado pip 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 Ah, eu tenho algumas searas novas, mas eu acho que tem outro vídeo que eu posso mostrar. Eu acho que tem outro vídeo. 4 milhões de fofa. Não precisa virar, não precisa colorir a mesma cor. Que é o colorir, né? Mas precisa ser a bochecha, né? A rosada. Fazer o mesmo tipo de linha. E eu vou fazer o chão da casa. Então, isso daqui vai ser aonde que o gatinho dorme. Primeiro, eu começo com o. O. Daí, metade do o. Daí. Daí, pra vocês. Daí. Daí, pra isso. Isso aí eu saio dos detalhes, isso aqui vai ser, ó, isso aqui vai ser só, tipo, onde que o gato dorme, a cama do gato, né, que cor que vai ser a cama do gato, então deixa ver, azul, excesso. E... Então tá quase pronto, é, existe um assunto um pouquinho mais escuro, então a cor perfeita, e não precisa fazer mesmo que eu, né, precisa fazer a mesma cor, se vocês quiserem pode copiar, eu faço. Então pessoal, esse vídeo já chegou pro fim, então manda foto do seu gato que você fez. E na foto... Ducato... Simpato...